Você fugiu de mim, como se eu fosse nada Acabou com a minha vida, o sinéssimo é minha palavra Eu não sei mais quem sou eu, sim você por perto Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou Você fugiu Muito bom dia, parelho, essa partida é agora muito forrada Eu vou te ver pra você curtir, vamos lá O que imaginei, a vida é sem ti Nunca que pensei que fosse o tema Nem mesmo eu sei quem sou eu, sim você por perto Depois que você se foi pra ela Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando tem necessidade Me entreguei pra você, eu sei E o quê? Quanto menos esperei, aí município Mas você sumiu, como se eu fosse nada Acabou com a minha vida, o sinéssimo é minha palavra Eu não sei mais quem sou eu, sim você por perto Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou Você fugiu de mim Eu digo que te amo e você nunca acreditou O estudo pra você, foi eu quem sempre te amou Me entreguei pra você, eu sei E o quê? Quanto menos esperei Mas você sumiu, como se eu fosse nada Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou, sim você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque outros corações Por mais que eu tente, eu não quero jamais Você é a minha vida, a chave, o meu céu Pra eu viver Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você fugiu Bora sim, bora meu meu Deus E mais assim ó Bora Deus, bora Deus Bora recordar sim Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mostrar meus namorados Com a vontade e o desejo E somos pelo ar Era tudo tão bonito Uma luz só de nós dois Construímos nosso livro Sem saber que a tempestade Chegava Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar A sua volta para sempre Vou lembrar Vou lembrar Dos meus sonhos mais unidos te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor O meu sonho de amor E é tão sonho de amor E é tão sonho Vou lembrar Que deixou Nossas lágrimas nos olhos Diziam todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixou Me deixou Me deixou Nossa cria e as queridas E Deus sozinho ainda me lembra De um sonho tão bonito E se acabou E o que? Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Vou lembrar Seus sonhos mais unidos te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Não acabar E mais um simbora simbora Me abriu dois Não dá prazer Feliz contigo assim Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Porque você não quer Tá ligado? Me entender E o que? Não dá prazer A todo instante essas coisas Você me falou Não acreditava Sempre estava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento E se não tem Vem recomeçar Com as minhas frutasinhas Quero te amar Para ser feliz Para ser feliz Ao meu lado Bora Jair Que eu amo você Eu amo Alô Fabiana Parabéns Já querido Feliz aniversário Fabiana Já despedi Não dá pra perceber Meu amor Meu amor Sempre será só Meu amor Será que não Entendeu? Eu te amo Eu te amo E nunca vou te esquecer Você sempre seu Eu juro Você sempre seu Esse papo sobre mim Não tem fundamento E se dá um tempo Vem recomeçar Até parece que não Presta Joga tudo em mim Melhor você acreditar Que eu amo Que eu amo você Meu amor Bora Jair Bora Jair Bora Jair Bora Jair Não dá pra perceber Meu amor Sempre será Só meu Será que não Entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Bora Jair Bora Jair Bora Jair Não dá pra perceber Meu amor Sempre será Só meu Será que não Entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor Sempre será Só meu Será que não Entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Vou ser Sempre seu Eu juro Você sempre sei Eu tenho mais Me fez sofrer Tanto assim Um coração Apaixonado Por você Como é que você Eu achei Eu achei Eu achei E que nunca vou te esquecer E que nunca deixa O frio O frio Tomei E que nunca deixa o frio Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Para a semana Bem-vindos JSV Boa imagem Fecha maravilhosa aí Banda 2 Baixa só um pouquinho O palco aqui Seu Chico Dá um pulinho aqui No palco Bem rapidinho Coisa boa Estarmos aqui Agradecer Toda a prefeitura Municipal de Parelhas Prefeito Alexandre Petronilo Também Secretário Ulisses Obrigado mais uma vez Por estarmos aqui Participando da festa De janeiro 2020 Tá bom Finalzinho aí Banda 2 No finalzinho A galera segurou até agora Viu Muito obrigado Pela consideração De vocês estarem aqui Até agora Apesar de botar a gente Para ser a última banda Mas estamos aqui Fazendo o melhor Para vocês Tá bom Basta um pouquinho Isso Escoxou agora Tá bom Boa demais Gente Agradecer ao Alvaro O som Pela sonorização Top Boa demais Estamos aqui Estão fazendo Esse som Para vocês Tá bom Boa semana Vamos dar atualizado Aí no repertório Também Já tocado de tudo Hoje aqui também Banda 2 Tentou entrar Com aquele forrozinho Das antigas Para dar aquela recordada Boa para vocês Tá bom Ainda tem mais A festa continua Também FMax Iluminação Também Iluminação top Aqui no palco Todas as bandas Todos os dias Aqui de festa de janeiro Se apresentando Como devem Como merecem Também com o palco Todo organizado Coisa boa Tem que respeitar também Essa organização Da festa Tá bom Bora simbora Que tem mais Bonadões Eu vim pra você Vamos lá simbora Simbora E quando eu insisto Que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor Você pode fazer Se me desce amor Mas você viva Eu quero ver Parelho escandazinho Pra ficar bonito Como é que é E eu fico Fico no Parcaíro Você fica milu E milu E milu E milu E eu fico Fico no Parcaíro Bora simbora mesmo Já tá aqui atrás E vai Vamos 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 André 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 Se você sentisse amor Que você sabe fazer Se me desce amor Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir novo mais Você fica milu E milu E miludindo E eu fico No E do sul Parcaíro Você fica milu E milu E miludindo E eu fico Me curto Parcaíro Bora simbora minha P2 Vem Se a P2 já vem pra você Fecha de São Sebastião 2020 Me dá simbora bem E se me desce amor E se me desce amor E milu E milu E miludindo E eu fico No E do sul Parcaíro Se me desce amor E milu E milu E miludindo E eu fico E eu fico 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 Barcaíro E milu E se me desce amor E milu Se a P2 falando de amor E aí negu Deu certo aí? Tamo junto Obrigado meu irmão É que eu fiz promessas pra parar Pra ver se você volta Mas não dá Eu me enquadro a garrafa Ela me encara Não tem jeito É questão de minutos Bora daí Bora daí Bora daí Vai Se eu não beber Eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco Vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz ou mal Se eu já curto Vem jogar a culpa É do meu grau Se eu não beber Eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco Vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz ou mal Se eu já curto Vem jogar a culpa É do meu grau A culpa é do meu grau Bora sim É que eu fiz promessas pra parar Pra ver se você volta Mas não dá Eu me encargar Ela me encara Não tem jeito É questão de minutos Eu vou mandar ela pro peito Bora daí Se eu não beber Eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco Vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz ou mal Se eu já curto Vem jogar a culpa É do meu grau Se eu não beber Eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco Vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz ou mal Se eu já curto Vem jogar a culpa É do meu grau Se eu não beber Eu fico antissocial O povo vê que eu tô mal O povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz ou mal Se eu já curto Vem jogar a culpa É do meu grau A culpa é do meu grau neuenciar B2 Tá lá no Instagram Arruba Fanda B2 Segue lá Prefeitura e Municipal de Moregla Festo de São Sebastião 2020 Fala nós Look nós Mais você Vamos farrer aquela rocha Puxa meu B2 Vamos assim Alva do som E tá mandando esse aí por quê? Não é que eu tenho compromisso, meu estado está valendo o quê? Se quer formar o namoro em risco, já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não cuidou nosso amor, agora tá dizendo que é só dizer vem cá que eu vou Se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem Igual ela só em uma, igual você, vem sim Se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem Igual você tem, se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem Igual ela só em uma, igual você tem, se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem Qual ela só em uma, igual a rocha, minha menos, vamos embora E tá com o meu, é você Não é que eu tenho compromisso, meu estado está valendo o quê? Se quer formar o namoro em risco, já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não cuidou nosso amor, agora tá dizendo que é só dizer vem cá que eu vou Se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem Igual ela só em uma, igual você, vem sim Se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem E qual ela só em uma, igual você, vem sim Se quer ver, entra aí meu bem, nananine vem Qual ela só em uma, igual você, vem sim Daqui a pouco é aquele repertório, não sei sofrer Vem Sabiões Maravilha gente, agradecer mais uma vez Prefeitura Municipal de Parelhos, Prefeito Alexandre Arminho e Casa Grande, Mineração, Trindade Dantas, Rede Fácil Construir Erasmo Sabino Imóveis, Residencial Turma Lina Parque Deputado Francisco do PT, MD Supermercado 1 e 2, Rede Seridó E Mineração Paraíba Mine, também são um dos parceiros colaboradores aqui Pra essa festa estar acontecendo aqui em 2020 Aqui na cidade de Parelhos, festa tá linda, com certeza Uma das maiores festas de São Sebastião que vai ficar na história, tá bom? A gente tem até dia 20, atrações aqui nesse palco Parabenizar os colegas que passaram por aqui Amigos, colegas, meu amigo Sérgio Eduardo Joedson Felipe e Anderson Sanfoneiro Que estiveram aqui e deram aquele showzazo, tá bom? Enquanto isso, banda não está continuando a festa aqui Galera aqui em praça pública ainda, coisa boa Apesar de hoje ser uma terça-feira A turma tá toda aqui comparecendo, tá bom? Né, Dato? Bola sim, bora, bora botar mais forró Que essa galera quer dançar e forró E a gente fala assim, ó Mas acontece que você é toda a minha vida Que venha para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero estar em todos com você aqui Eu sei que vou te amar por toda a minha cidade E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou a noite fria Eu quero ver parelhas cantando assim, vai! Eita, coisa boa! Vem me amar, mais uma vez, vamos lá E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E vem me amar, vem me amar E vem me amar, toma buco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quero mais Chama no piseiro, vem me amar, sabe aí do hoje? Vai! 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 Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quero mais ficar, vai! É, meu amigo Mas acontece que você e toda a minha cidade É as cria, presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas vocês seja aqui Eu sei que vou te amar por toda a nossa cidade E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou a noite fria Eu quero ter você sempre perto de mim Assim, ó E vem me amar, bora, dá pra um rádio Vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quero mais ficar Mais uma vez, bora, dá pra um rádio E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quer mais ficar Puxa, menino, esse avendozão Chama do lado, mano Repá Tem que recuidar Esse avendozão viu pra você Bola, kamikaze, tá bem doidinho Vai, faz você, vem Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando E o quê? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo E a galera que tá aí, vai E foi a noite toda assim Porra, pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É da safada, beijando Foi a noite toda assim É lá grudar em mim Porra, pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É da safada, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo E foi a noite toda assim É lá grudar em mim Porra, pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É da safada, beijando E foi a noite toda assim É lá grudar em mim Porra, pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É da safada, beijando Bora, simbora Minha B2 Tá lá no Instagram Quem quiser seguir Arroba, banda B2 Segue lá Álvaro, som, 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 papiro Sem dó Bora, simbora, menino A festa continua Vem pra festa Bora, simbora Bora, Pedro Bora, Pedro Bem molinho Tá bem molinho Chegando mais um assim Puxa, minha batera Como é que é? Vem! Ô Bora, bebê É É desse jeito que eu ensinei Bora Bora, simbora, simbora Meninos são bons Meninos são bons Vem! Vem! E bem-vindo, fique à vontade Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem piscina Tá chamando a pressão Aqui é forró liberado Bora, simbora, vem! E bem-vindo, fique à vontade Que é o interior É aqui gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem piscina Tá chamando a pressão Aqui é forró liberado E aí, bebê A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio na nossa Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio na nossa Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora simbora, bebê, dois Chamando abração Bilal e toda turma Que veio na Bahia E curtir a festa de janeiro Bora, Bilal E bem-vindo, fica à vontade Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem b... E aí, viado E aí, viado Galera do interior Nada é isso Galera É suco, é meu pão doce Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio na nossa Galera do interior É foda Valeu, valeu, Bahia Puxa, menino Salve, dois E a galera Só no piseiro aqui embaixo Negócio tá bom Rai Chama Ô, Simoroni Essa festa de sol Se é baixão Eita, Dedé Tô lascando tudo ali, viu Acabou com a mão Tem mais um assim Puxa, menino Como é que é? Bota essa galera Pra dançar assim Sempre dois ao vivo Pra você Vamos dançar o piseiro Vai Ô Vai cá Esse fogo Olha, chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar a novinha Tá mexendo o ravedão Olha, chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar a novinha Tá mexendo o ravedão E preste atenção, novinha No que eu vou dizer Preste atenção, novinha E o quê? E quica, quica, quica Com o bobo no chão Quica, quica, quica Com a mão Valeu, meu saponeiro Quica, quica, quica Com o bobo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Com o bobo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Com o bobo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Bora assim, bora Minha bedouça Pra galera dançar, vem Chama no piseiro Vem aí de 21 a 25 de fevereiro Minha avó me apaixonei para eles Fim de semana vou ligar meu paredão Convidar a novinha pra mexer no rabedão Olha, chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar a novinha pra mexer no rabedão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão E quica com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 quica com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Bora, simbora, minha vida, eu só vim pra você Tocando o melhor repertório, bora, simbora! Vem! É! Chama, minha vida, eu só vim pra você É mesmo, viu? Onde mais, viu? É mesmo, viu? É mesmo, viu? Vai! Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Vai, já certo, já certo Bora, simbora, minha vida! Coisa boa, bora, simbora, minha vida, eu só vim pra você E quem gostou, dá um gritão aí Eita, maravilha, gente! Coisa boa, festa maravilhosa aí Continuando ainda, dia 14 de janeiro Já é de 15, né? Já passou do meia-noite Estamos aqui, festa de São Sebastião Gente, seguinte, olha, bem, nós hoje veio com um repertório diferente Tocando de tudo pra vocês Minas já tocaram forró adoidado Não foi isso? A gente tocou forró João Edson tocou forró E agora eu vou fazer aquele repertório Pra quem tá com aquela dose caprichada O copo na mão, prepara aí E queria dizer que ontem Teve um dos maiores shows de pagode Aqui do Brasil, do Nordeste Que é o show do nosso querido Detedina E a gente vai recordar pra vocês Mais ou menos assim Trazendo aquele repertório pra vocês Curtir e recordar Antes que eu esqueça, tá vindo aí O Carnaval Me Apaixonei Parelhas de 21 a 25 de fevereiro Né, Adonis Antônio? As melhores atrações aí O Carnaval top Me Apaixonei, está de volta Vai ser um dos Carnaval mais top do estado Chama o nome na ação Neto Valentim Dilmato, uma do Camarote aí Lembrar que vem o Motofest em Parelhas Em setembro É de 11 a 13 de setembro, é isso? É por aí, é o 11º Motofest que tá vindo aí E banda 2 já está confirmado também Vai ser top Como é, mano? Manda um abração Cabido de Luz For Men Também patrocinadores da banda 2 Doutora Monique Santos Que cuida do sorriso da gente aqui também Valeu, doutora Monique Lá, lá, depilações O Carnaval, Offshore Fitness São os nossos parceiros Bora sim, bora sim, ó Como eu falei, é pra recordar, assim, ó Vamos tomar uma, assim, ó Turma, doutora em casa Aí o melhor ponte de parelhas Para o pretinho Para cantar assim comigo, vai Tô fazendo amor Bora, Fabiano, aniversário Aniversário é dia Mas meu coração Vai ser pra sempre seu Bora cantar e recordar, assim, vai O que o corpo faz A alma perdoar Bora cantar assim, vai Tanta solidão Quase me enlouqueceu Tá bonito Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade que eu finge Que eu vivo sozinho E não sei te esquecer E depois que acabou A ilusão que eu criei Emoção põe embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem é amor O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Eu quero ver aparelhos Que eu não tenho assim Pra ficar bonito, vamos lá Fica perto do meu bem Sempre uma saudade É, que é maravilha É bom demais Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade Pensei que não vinha E quando desejo ver Que é seu nome que eu chamo Valeu, Dayan Essa vai que tá boa agora Posso até gostar de óleo A mesma açúcar Mas é você que eu amo Lá, lá, depila só Deixa eu lá Sabi, dois E aí, Fabiano Aniversário e antes do dia, quem acha? Tem mais um pra recordar Vem esse comendo hoje Assim, ó Sabo São Luiz PC Bora recordar Essa tal liberdade O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado E eu pisei na bola Toquei quem mais amava Por não há ilusão Eu não sei o que eu vou fazer com essa tal liberdade Estou estourado Não é assim que acaba Estourado em palírio Quero te abraçar Quero te abraçar Turma do Michel Abraçadou um abração pra vocês Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você O que? Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de noite? Pra onde quer que eu olho? Lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção A gente aprende a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim Num dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? Como é que é? Bora cantar assim, vem! E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Turma da Bahia, abração pra você! Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Bora cantar a parede, eu só quero vir assim, ó E se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Te amar com você Te amar com você Agora sim, ó Olha, Tom Se abençoe a ouvir Aqui é boa, sim, ó Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer, hein? Pra quem gosta de pagode Esse é um prato, sim, ó Pra te amar No sonho de luz De solidão Foi minha maior missão Foi minha maior missão E ainda sinto Bora cantar, sim, vai Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz O vento se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Maravilha, coisa boa e sabedores ao vivo Trazendo aquele repertório Todo especial Misturando tudo Além do forró A gente traz Vários estilos pra vocês Curtirem, tá bom? Tá bonito? Que festa maravilhosa? Bom, bem, mas eu Depressão A turma da Bahia aí Família Meu amigo Bilala Meu paizão Bilala aí Tá feliz Ele tá bem molinho Desde cedo que bebe Mas é assim mesmo Foi pro Parque do Dinossauro Já deu a carga toda Será que o Nazaré Deixa você entrar hoje em casa Se não entrar dormindo Na outra casa, né? É assim mesmo Tô preparado, viu? Tá bom, irmão Gente, agradecer também A Prefeitura Municipal de Parelhas Obrigado mais uma vez Por estarmos aqui Fazendo essa festa maravilhosa Agradecer também A sonorização especial De Alvaro Som Obrigado Neguinho, Joelson Juninho, seu Chico Todo mundo obrigado pela força aí Pelo suporte que sempre Nos dá em todas as apresentações Que a gente toca Nesse sistema de som maravilhoso Tá bom? Bora, Simbora Boa demais, menino Bora, Simbora Botar a galera pra dançar aí A galera pediu piseiro A gente vai fazer essa aqui Por enquanto, viu? Deixa eu ver aqui Turma de Parnamirim Bora, Júnior Anderson E Ed Kleber Turma de Parnamirim Tem alguém aí De Jardim do Ceridó Tem não Caicó Tem alguém aqui do Caicó Tem gente Coisa boa Hoje tem mais Parelhas aqui Pedra Lavrada Turma da Paraíba Marcando presença É verdade Bora, Simbora, menino Tem mais verdões ao vivo pra você E a gente faz assim, ó Bora dançar Vai E Maria Santinha Era muito comportadinha Não ia pra maladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi cair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Bora, Monique Bora, Monique Tá chegando Ela bebeu, ligou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Vai E Maria Santinha E Maria Maladinha Nossa amiga essa rodinha Dendo na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê Você é o que é de Tevez, hein Virando um oque na boquinha Chega nessa, rapaz, chega Chama no pincelho, vai Tá vendo aí, ó O menino sabe e eu não sei E Maria Santinha E Maria Santinha Era muito comportadinha Nossa, tá maladinha E nunca traiu ninguém No certo dia A galera da pizzaria de Nápoles Bora severiano Bora melo Igual João Câmara João Câmara Aí ela sofreu por cem Me dê, meu filho Você não tá bebendo mesmo Vai Ela bebeu Ligou Mas acontece você não tá bebendo mesmo Essa sim eu tomo a noite pra mim Maria Santinha E Maria Maladinha Nossa amiga essa rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha Vai no piseiro, vai Tá no rola de pulsenino E mais que eu sei Virando um oque na boquinha Não é muito não Assim, não é muito não Vai 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 Esse negócio da gente vai dançar Valeu moral Você é foda Eu sou seu fã Vai E tá pensando que eu sou o que Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver o que Eu tô comendo a jazer Eu gosto até Tumor da polícia militar Dando total suporte aqui A festa de seu seu paixão Já deu pra você Oi Oi Te liguei Deve tá na culpadinha Tudo bem Bora cima Oi Te liguei Deve tá na culpadinha Tudo bem Tá com o outro contatinho E quem mano E quem mano E quem mano E aí roda Vem Cês tão botando a torcedilha muito fraca Quem mano Você brincar Cê foi senta Rolha Zingueiro Rolha Chama 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 Vai Fala 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 Tá pensando que eu sou o que Sempre que eu quero não tá disponível Você não me acompanha quando você lança não Eu vou pra você Tô comendo o que a parceira Eu gosto até dessa Pascana Médica Ela rebola Gostinha Só que já deu pra você Vai Oi Te liguei Deve tá na culpadinha Tudo bem Tá com o outro contatinho Te liguei Deve tá na culpadinha Tudo bem Bora cima Bora ver E quem mandou você brincar Foi sentar Quem mandou você brincar Ficou top Você foi sentar Bora Rapaz Eu vou botar bem Essa aqui parece que tá mais coloridinha Ficou bom Vai Oi Te liguei Deve tá na culpadinha Tudo bem Tá com o outro Vai Bora perna Deve tá na culpadinha Passar E quem mandou E quem mandou você brincar Você foi sentar Agora se o ABB2 Tchau Vai Vai Vamos do lado Vai Sai daqui não Fica aqui Eu quero você aqui Faz assim ó Revoluiu Ritmo agressivo Cento, cinquenta, fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu Eu sou o Rio Assim lá Lindo do G Vai A brisa na vibe do Kevin Cris O tambozão Cês anulisam no PPG Pode começar a descer A brisa na vibe do Kevin Cris O tambozão te faz mexer E pode começar A brilhosa Ela vem jogando A brilhosa Se liga aí meu boy Eu dou aquela sardinha Viva rapaz A brilhosa Chegadinha Passando Incensualizando Tá vendo aí Puxa minha menina Vai Chama E pegue E saca E vai É Esse menino é bom Bora Simbora Não se encabonando Esse pau Evoluiu Ritmo agressivo Cento, cinquenta, fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu Eu sou o Rio Olha o Rio Quer subir também Não Quer subir também Olha o Rio Cês anulisam no PPG Bora Vamos ver quem ganha agora Bora Viva 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 Chimare Seja linda Pode começar A brilhosa Ela vem Abre Festa Eu tô com inveja grande Desse menino Não mentir Viva 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 Joga Abre Festa Que carinha Tá sempre Incensualizando Eu dou aquela sardinha Bora Se vai Viva Viva Noche É Eita Eita Coisa boa que dá salvo de palmas pros meus bailarinos aqui que já estão contratados pela B2 Daqui a pouco eu vou dar um brinde a vocês Um cheiro a cada um, vocês querem? Não querem não, um cheiro não Rapaz Valeu galerinha Daqui a pouco eu chamo você pra dançar de novo Obrigado aí pela participação, pela apresentação Vamos descer os meninos aqui, atenção Dá um suportinho aqui pros meninos descer E bora sim, bora que o repertório continua Puxa, 662 Vai Repertório do verão Né, David? Ah, o que que é isso? As novinhas no baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é a que sabe mais o quê? E vai começar o combate Vai Oi, soca, soca, toma, toma Bate, bate Como tá, oi, soca, soca, toma, toma Bate Como tá, oi, soca, soca, toma, toma Bate, bate Bate, bate, bate O que que é isso? Nós então vinhando o baile entrando O que tem mais talento? Calhaque sabe mais Vai começar Foi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Foi soca, soca, toma, no upbate Foi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Foi soca, soca, soca Bala nessa, bora nessa, vem E bate, bate com a vontade, soca, soca, toma, toma Bate, bate com a vontade, soca, soca, toma, toma Bate com vontade, soca, soca, toma, toma Bora simbora minha B2 É bom demais, festa de sol, se abaixa em 2020 E quem gostou, pode dar uma vaia aí, bem grande agora Eu quero uma vaia Eita coisa boa Pode falar que eu tô vindo daqui Chico bateu no bote, tá? Chico bateu no bote Falando, Chico bateu no bote, já tem atrações confirmadas para o carnaval Me apaixonei de parelho, está aí, banda grafite, banda feras Michel Brocador, deixa eu ver mais, Detedina, Fofo Chicleteiro, Naracacho Tem um bocado de atrações, né? Estaremos também, estamos ajustando só os horários para estar Banda 2 vai estar também Carnaval, me apaixonei, que é de dia 21 a 25, né Clevice, de fevereiro 21 a 25 de fevereiro E é, Otávio Ipeiro, o que? Melhor aqui da cidade Oi, meu amor Brega funk, a gente não tem no repertório, não Como é? Turma da bebê, da pepeca Turma da pepeca Rapaz, que meninos danados são esses, viu? Tá vindo aí também um carnaval, um dos maiores carnaval rural do Brasil Carna Cobra, lá no povoado de Santo Antônio Vamos estar lá também, vamos só fechar a data A agenda da bebida já está quase toda fechadinha já Vamos tocar em cruzeta, vamos tocar em ouro branco Jardim do Ceridó Aqui para eles, povoado cobre Virgem Maria, não vou dar conta não Tem que arrumar outro cantor, viu? Além de nós, hoje ainda vem o Marcos Santana para dar um suporte com nós E o menino Drões está conosco também A banda 2 está crescendo, para quem não sabe Estou aqui com o meu sanfoneiro André Santana Que é integrante da Orquestra Sanfônica do Ceridó Também André, que é o nosso percussionista também Faz parte da banda de música hoje em fevereiro ainda Faz parte também, tá vendo? Os meninos aí Coisa boa Bora se mora, bora fazer forró para a galera curtir aí Vem assim, minha menina Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de novo ignorado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo e do bom Vim esporar meu laço, meu velho givão Se vim é fraco ou quer não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da faceta, mas não de viola Meu padre esporas, por arroz Saudadeira, então junto Diga-me, ó Que não foi cigarro que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Deixei meu cachorro de novo ignorado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo e do bom Vim esporar meu laço, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da faceta, mas não de viola Meu padre esporas, amigos, vaqueiros Saudadeira, minha antiga viola E não foi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Do mundo que o ócido Gilpan E não é ambiente Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito Não bora assim Bala minha benda Cidade não Exportou Se for pra viver desse jeito, seu crops Cidade não Ouça Tira 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 信 Liga Perdão Você A Eu sei que você tá cada vez mais fraco Na madrugada vem me procurar Assim eu bebo a festa todinha, meu amigo Meu corpo era a sua dimensão E o nosso pedempo vai ressentir o gosto dessa paicaria que ele ama Mas tá sentindo falta de uma roupa da roupa da casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor Saiu na madrugada e viu que tava errada